Gente, eu passei só um pouquinho de pó Será que dá pra anotar? Não sei, eu passei só um pouquinho Dei uma batidinha com um pozinho Uma coisa nada demais Não sei se tá dando pra anotar Bom, primeiro dia da semana montado Hoje A gente tá sendo a semana acadêmica da faculdade E aí hoje tem uma mesa sobre a minoria No teatro É a minoria Diálogo com o teatro, sei lá eu É a minoria no teatro E aí vai estar uma mesa muito legal Porque vai ser eu, uma colega minha Caju, um colega meu, Mário E uma professora minha, Marina Que são pessoas que eu gosto muito Falando sobre minorias no teatro Cada um vai falar sobre trabalhos Pesquisas próprias E a minha eu vou falar sobre a expressividade LGBT E a drag queen no teatro na performance Na verdade Eu vou fazer um panorama Dos LGBTs no teatro Mas me concentrar falando sobre a drag queen Que é uma pesquisa que eu tô pretendendo fazer com o TCC Que eu vou fazendo que vem só Mas que é ver a drag queen em diferentes lugares e tal E aí eu vou fazer uma maquiagem mais básica Fazendo um olho meio Meio cobre Eu não sei, ele é um cinza meio marrom E aí eu botei o meu glitter holográfico Mas não dá pra ver Porque eu botei bem pouquinho Ele é só pra Dar um tchan mais assim Porque eu vou fazer a minha maquiagem de drag Que não é uma maquiagem normal, óbvio Mas sem muito exagero, assim Sem muito baragadaga Porque, né É um evento acadêmico Um negócio assim Todo Tchau, tchau, tchau Então Fazer uma coisa mais simples Eu achei que ia me atrasar muito Porque eu comecei às duas horas Mas são quatro e meia E eu já fiz toda a pele Já fiz todo o olho Comecei a fazer pelo olho Depois fiz a pele Já tô fazendo o cooking Depois agora Só tenho que Fazer os contornos A boca Colocar o cílio E botar roupa Então Aí eu dei uma parada Pra gravar o vídeo aqui Falar pra vocês Esse é o primeiro dia da semana montada Tem mais dois Essa é a semana mais louca do meu ano Assim Porque eu vou montar três vezes na mesma semana Eu nunca montei duas vezes na mesma semana E dessa vez eu vou montar três Já aconteceu tipo De eu ir em dois eventos no mesmo dia Agora Três vezes na mesma semana Eu nunca fiz duas Eu vou direto pra três Assim Eu não quero nem ver Sorte que eu vou usar um vestido Que é mais comportadinho Eu não vou precisar depilar nada Que eu depilo só na sexta e sábado Eu não Não quero nem saber O que que vai acontecer O que que vai ser de mim O que que vai ser do meu corpinho Perante Essa semana Agora eu tô deixando a pele Dar uma cozinhadinha Que é uma coisa Que pra quem não é drag Se chama cooking Que é Uma técnica Sei lá eu Um balagadaga De Colocar o pó No rosto Pó Translúcido Solto No rosto E deixar A tradução do inglês cooking É cozinhando E deixar ele cozinhando Na pele Assim Pra ver o que vai dar Pra tipo Selar e tal E aí você deixa um tempinho Eu deixo em torno de uns 5 minutos 5 minutos e pouco E aí E agora eu vou tirar Que tá até Ai meu olho tá coçando Por causa desse pó Então Eu já vou tirar o pó E aí agora Depois que eu tiro o pó Eu reforço os contornos Com Os pós E pra quem Quer saber Não que alguém queria saber Mas eu uso O pó claro E pó escuro Da Vult Que eu acho muito muito bom Gosto mais do escuro Acho claro Meio Uso só Se muito necessário Mas o escuro Já tá parecendo O buraquinho da miséria Porque ele é muito muito bom Eu uso A minha cor de contorno É a número 6 E Ai tem que passar um blush também E iluminador Mas enfim Falta pouco assim Pra maquiagem Agora eu vou fazer isso Que é pra eu Não ficar tipo Ai falta pouco E aí Eu deixo o tempo passar E não Não faço as coisas direito Então vou tirar essa desgraça desse pó E E fazer os contornos Tá bom Então tá bom Olha quem tá pronta Eu mesma Abigaio Melo Abigaio Vocês estão com a peruca nova? Então Nova é Mas não é nova minha Essa peruca É De amigos meus Que me emprestaram Que eu fiz um Foro shoot com eles E eles Eu adorei a peruca Essa peruca é exatamente igual a minha Só que eles pintaram de ruiva E fizeram essa branjinha E eu vi que ficou muito bonita E aí eu Ai um dia vocês me emprestam Aí eles me emprestaram Aí eu vou usar ela hoje E Mas eu gosto Me gosto muito de ruiva Eu acho que ficou muito bonita de ruiva Deixa eu mostrar o look pra vocês É um look super básico Com vestidinho Eu sou bem básica E esse casaquinho aqui Que tá frio na minha cidade Então né A gente usa um Um casaquinho Uma coisa Pra não passar frio E E é isso Agora eu tô indo lá Porque eu realmente não quero me atrasar Eu quero chegar Cedo E ver todo mundo e tal E poder organizar as coisas da mesa direitinho Mas É isso Primeiro dia Quase completo Agora só falta fazer as coisas Tem que fazer Né Maquiagem tá pronta Né Tem que ir lá fazer o rolê Hoje parece que é aquele dia Que dá tudo errado O dia começou todo mal Eu acordei tarde Não deu tempo de enrolar a peruca Então eu vou com a peruca Da maneira Como tava antes Segundo dia de montação na semana Já parece que tá dando tudo merda E eu Ai Tô com duas tocas Mas eu vou Vou botar uma só Depois eu coloco a outra Porque senão vai ficar Muita dor de cabeça Eu fico morrendo de dor de cabeça Com essas duas tocas Eu deixei o Superbonder Com um amigo meu E aí Eu tô sem o meu Superbonder Que é o que eu colo a unha Pus-X E aí Eu tinha que comprar Mas tava todos os lugares Possíveis Na minha cidade No meu bairro Aqui na minha volta Fechados Ou seja Eu acho que vou ter que ir sem unha Fazer a apresentação Ai hoje é o segundo dia Desculpa gente Mas eu tô Eu tô correndo Porque São Isso aqui é uma hidratante São três horas Eu tenho que estar na faculdade Dia sete Hoje vai ter uma apresentação Uma performance Da Abigail Chamada Des Amores E aí eu tenho que estar lá sete E são três horas Eu tenho quatro horas Pra estar totalmente pronta Pra estar lá Então Eu tô correndo Tô fazendo tudo Falando Não consigo nem parar Pra falar com você É que é o hidratante da Renew Que eu passo pra lá Que ele é ótimo E eu já vou começar a colar Sobrancelhas Aí Não bastando tudo isso Fui fazer a barba E não deu certo Eu tô com a barba toda mal feita Toda cheia de pelinho E coisa Não tá bem feita Espero que ninguém toque no meu rosto Ninguém veja Eu vou cobrir isso bem Mas né Comprei outra cola Eu usava uma cola bastão grande Agora A pequenininha Ela é bem melhor Pra colar a sobrancelha E ontem eu comprei também Coisas maravilhosas Comprei um pente chique Da Catherine Hill Tá A minha cor é o claríssimo Que é 22 36 1 E comprei o pó Translúcido deles também Um pó branco Bom Acabei de chegar Desculpa não ter feito o vídeo Logo que eu Que eu tava pronta Porque foi muita correria Eu tava aqui Logo na faculdade Então não deu pra fazer Mas tô fazendo o vídeo agora Pra vocês verem como é que Eu fui Eu não vou mostrar o vestido Porque eu vou usar esse mesmo vestido da manhã E aí Eu não quero que as pessoas saibam disso Mas eu tô falando Mas enfim Tô com um vestido de veludo lindo Mostrei E essa ficou a maquiagem Eu gostei bastante Eu fiz um lilásinho no olho E Amou a boca vermelha Teve alguns erros de maquiagem Mas A base tá descascando um pouco Eu quero ver Eu tenho certeza que isso é um erro meu Com certeza não é um erro da base Né E agora eu tô tirando as unhas Por motivos óbvios Que dói muito E Foi muito legal a performance Foi muito, muito legal Só Teve alguns erros também na performance Meus, todos E Enfim Eu acho que eu vou tentar Botar ela no YouTube E aí vocês vão ver Mas ficou muito legal E E é isso Eu só queria fazer esse vídeo Pra vocês verem Como é que aí ficou a maquiagem E agora eu vou tirar Toda essa Más corrida da cara Porque amanhã da manhã Eu tenho ensaio da peça que eu tô dirigindo A vida não para E Amanhã da noite Tem mais montação Três vezes na mesma semana Não sei como é que eu tô aguentando Essa é a segunda vez Amanhã Putz Só quero dormir Mesmo Bom São sete horas da noite Do sábado E Está na hora de morfar Como vocês dão pra perceber Nossa Isso aqui tá muito horrível Eu tenho que botar pra lavar Essas toquinhas Desde a primeira vez que eu usei elas Eu não botei elas pra lavar Não sei nem como eu tenho coragem De colocar isso aqui na cabeça Enfim Vocês podem perceber que Meu pescoço tá muito vermelho É por fazer a barba Três vezes na semana Mas né A vida é de Leg Clean Se alguém tiver alguma dica Ou algum vídeo Que alguém souber De alguém que Tem uma dica Pra fazer a barba Sei lá Me fale Um plástico aqui na vida Me deixa aí nos comentários Alguma dica Pra A barba não ficar vermelha Melhor de LED É melhor porque Tá foda a situação Então eu vou começar Hidratando meus lábios Carnudos E aí eu deixo Enquanto eu tô me maquiando Eu deixo o hidratante Que é esse hidratante maravilhoso Da Renew Eu deixo ele hidratando Porque a boca não craquela Depois né Hoje tem Cabaré Uma festa chamada Cabaré Numa boate chamada Divas Daqui da minha cidade E que eu vou fazer hostes Vou fazer uma performance De Cabaré Que é do filme Cabaré No caso né Três músicas Eu fiz meio que um remix Do meu super habilidade De DJ Fiz um remix E aí vou fazer essa performance Estou muito feliz Porque é um dos meus filmes preferidos E eu adoro as músicas Do filme Eu amo a Liza Minnelli muito E eu tenho que estar lá às 11 Então eu já vou começar a me montar Porque são 7 Eu tenho 4 horas E você sabe como é que eu sou né Então eu já vou começar a me montar Depois eu mostro aqui Como é que tá ficando pra vocês Tá bom? Beijo Adivinha quem é a hostes do rolê E tá atrasada Tenho que estar lá às 11 E são 10 mil E aí não sei o que fazer Na minha vida Gostaram da maquiagem? Fiz inspirada na Liza Minnelli No Cabaré Vou botar uma foto aí pra vocês Eu tô apaixonado por essa maquiagem Mas né Tenho que correr Muito Muito, 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 muito Eu tenho que colocar a unha Que tal? Eu amigo Consegui um tempinho aqui O táxi já tá vindo Então eu vou conseguir um tempinho aqui Pra mostrar pra vocês Como é que ficou E é isso Tô indo comer boazinho Tô indo